Tá no coração, tá na sua cabeça, tá na palma da sua mão Vem com o doutor Marcos, é 70, não se esqueça, é hora da transformação Tá no coração, tá na sua cabeça, tá na palma da sua mão Vem com o doutor Marcos, é 70, não se esqueça, é hora da transformação